O governo se preocupa com a sua equipe, professores, gestores, a gente trabalha mais alegre. Aqui está sendo um prazer, já é um prazer trabalhar na rede estadual. E vai ser um prazer imenso trabalhar numa escola novinha e ampliada. Mais ou menos serviço numa escola, numa escola estadual. Arrindo Ferreira Lopes, aqui em Boa Vista, na Serra, mais de 6 milhões de reais de investimento. A educação é o caminho da prosperidade. A gente está fazendo grandes investimentos na infraestrutura, na tecnologia, no material didático, na valorização da profissionalidade de educação. Para a gente ir colocando cada vez mais o Estado como referência na área educacional. E a gente ter um desenvolvimento que seja inclusivo. Esse Estado tem que ser de todos os capixabas. A gente tem que ser justo com as palavras. Casa Grande veio aqui em 2014, construiu essa quadra. E hoje volta para construir essa nova escola. Então, muito obrigado, Casa Grande. Tem que ser justo. O Casa Grande não promete, faz.